Aqui vem o Boom Shakalaka! Temos uma mãozinha na tela aqui, se inscreve aí no canal, tentaremos chegar a 100 mil seguidores até o final de 2021, nesse ritmo vai chegar quase lá, precisa dar um empurrãozinho, então mostrem aí o canal para os amigos de vocês que gostam de basquete e de NBA. O que é o vídeo de hoje? Mais um vídeo de 8 curiosidades sobre a temporada 2020 e 2021, vocês devem imaginar que eu vou acumulando curiosidades em um bloco de notas, isso é verdade, quando eu junto 8 eu vou lá e faço um vídeo. Então eu tenho mais 8 curiosidades da temporada 2020 e 2021 para contar para vocês hoje. Curiosidade número 1, foi batido duas vezes o recorde de mais Triple Doubles em um único dia, vocês devem se lembrar do vídeo que eu lancei há umas 3 semanas né? Para quem não viu, o nome do vídeo era qual o recorde de Triple Doubles no mesmo dia e eu fiz o vídeo justamente porque alguns dias antes a gente tinha tido um dia com 4 Triple Doubles no mesmo dia igualando os recordes em 1989 e em 1999. Mas desde o dia que eu lancei um vídeo, a gente já teve mais 5 dias, no caso mais 4 dias com pelo menos 4 Triple Doubles. Em um deles a gente teve 5 Triple Doubles no mesmo dia e anteontem a gente teve 6 Triple Doubles no mesmo dia. Os 6 jogadores que conseguiram um Triple Doubles no mesmo dia foram Russell Westbrook, Nikola Jokic, Domanta Sabonis, James Harden, Ben Simmons e Draymond Green. Mas o que explica 5 dias com pelo menos 4 Triple Doubles se até então na história da NBA a gente só tinha tido 2 dias com pelo menos 4 Triple Doubles? Duas coisas, na verdade 3 coisas. Primeiro, a pontuação da NBA está cada vez mais alta, o ritmo de jogo está cada vez mais acelerado e isso possibilita mais pontos, mais rebotes e obviamente mais assistências. Número 2, as assistências mais recentemente vem ganhando uma chance extra, né? Quando o jogador recebe a bola, quica 2, 3, 4 vezes a bola e faz a cesta e está sendo computada a assistência. Isso é uma vantagem dos jogadores da atualidade em relação aos jogadores de antigamente. E por fim, talvez o mais importante, nessa temporada, porque o calendário está bem comprimido, a gente tem muitos jogos no mesmo dia. Isso aumenta as possibilidades de jogadores conseguirem mais Triple Doubles no mesmo dia. Falando em Triple Doubles, curiosidade número 2, LeBron James se tornou o jogador mais velho a conseguir Triple Doubles em jogos seguidos. E convenhamos, parece ser algo que ele vai voltar a fazer mais algumas vezes daqui pra frente. Nos últimos dois jogos do Lakers contra Warriors e Timberwolves, LeBron James terminou com 22 pontos, 10 rebotes e 11 assistências no jogo contra os Warriors em apenas 30 minutos e 25 pontos, 12 rebotes e 12 assistências no jogo contra Minnesota em apenas 31 minutos. No dia do segundo jogo, LeBron James estava com 36 anos e 77 dias. A sequência foi interrompida porque no jogo de ontem contra o Charlotte Hornets, ele não conseguiu um Triple Doubles. Então ele não vai se tornar o jogador mais velho a conseguir 3 Triple Doubles seguidos. Quer dizer, na verdade eu não sei quem é, talvez seja ele mesmo. Eu não fui atrás pra fazer a pesquisa. Curiosidade número 3, Tony Snell finalmente cobrou lances livres. Ok, que espécie de curiosidade inútil a essa? Tony Snell passou os primeiros 471 minutos da temporada 2020-21 sem cobrar sequer um lance livre e esse é o recorde de minutos da história da NBA até um determinado jogador cobrar o seu primeiro lance livre. A primeira ida de Tony Snell à linha de lances livres foi no quarto quarto do jogo dos Hawks contra os Kings, seu vigésimo sétimo jogo da temporada. E veio com drama. Luke Walton, técnico dos Kings, pediu desafio na jogada alegando que não havia sido falta de The Aaron Fox em cima de Tony Snell. Após uma tensa revisão, a falta foi confirmada e Snell acertou seus dois lances livres. Nesse momento, Tony Snell está com 2 de 2 na temporada. Na temporada passada, pelos Pistons, ele jogava nos Pistons, foram 38 de 38, 100%. Tony Snell não erra um arremesso de lances livres desde 12 de março de 2019, há mais de dois anos. O volume não é muito alto, mas a eficiência de Tony Snell é. Curiosidade número 4. TJ McConnell bateu o recorde de mais roubos de bola em um tempo de jogo. E o recorde veio no dia 9 de março, na partida dos Pacers, contra os Cavs. TJ McConnell conseguiu 9 roubos de bola até o intervalo do jogo, superando Rafer Alston, Doe Christie, Clyde Drexler e Michael Finlay, que tinham um recorde antigo de 8 roubos de bola em um tempo de jogo. A questão é que o recorde de roubos de bola da NBA em uma partida são 11. Então, o TJ McConnell só precisava de 2 roubos de bola no segundo tempo para empatar e 3 para passar esse recorde. Ele conseguiu apenas um. Se serve de consolo, ele conseguiu um triple-double improvável, com 16 pontos, 13 assistências e 10 roubos de bola. Algo que não acontecia desde Mookie Blaylock pelo Atlanta Hawks em 1998. Curiosidade número 5. Jamal Murray bateu o recorde de pontos em um jogo sem sequer cobrar um lance livre. E um dos recordistas antigos está eternizado em um vídeo do Bunchakalaka. Em setembro de 2018, eu fiz um vídeo com todas as cestas de Hakim Olajuwon, em uma partida entre Rockets e Nuggets, quando ele marcou 48 pontos em 24 cestas de 2 pontos, não cobrando nenhum lance livre. Pois Jamal Murray superou Hakim Olajuwon. Foram 50 pontos sem nenhum lance livre cobrado. Na vitória dos Nuggets sobre os Cavs, o aproveitamento de Jamal Murray baitou o inacreditável 21 de 25 nos arremessos, 84%, e 8 de 10 para 3 pontos, 80%. Para não faltar a informação, o Karim Abdul-Jabbar era quem dividia esse recorde com o Hakim Olajuwon. Ele também tem um jogo de 48 pontos em 24 arremessos e nenhum lance livre cobrado. Falando em Denver Nuggets, curiosidade número 6. Os Nuggets bateram um recorde de menos turnovers em um jogo na história da NBA. Menos erros, né? Isso levando em conta desde quando temos os dados completos em 83 e 84. Foi no jogo do dia 23 de fevereiro contra o Portland Trail Blazers, o time comenteu apenas um turnover no jogo inteiro. Apenas um erro no jogo inteiro. Foi uma bola que o Jamal Murray deixou sair para fora da quadra. Para comparação, por exemplo, nesse mesmo jogo, só o Damian Lillard sozinho cometeu 5 erros. 5 times dividiam o antigo recorde de 2 erros em um jogo. Phoenix Suns em 2021, esse ano. Charlotte Hornets em 2017. OKC em 2013. Cleveland Cavaliers em 2009. Milwaukee Bucks em 2006. Curiosidade número 7. Os Grizzlies conseguiram a vitória pela maior margem de pontos da história da franquia. E o antigo recorde, quem acompanha o Bunchakalaka há mais tempo, deve se lembrar. Na temporada 2003-2004, os Grizzlies derrotaram os Nets por 110 a 63, o que dá 47 pontos de vantagem de Cestinha, Bones e Wells. E eu mostrei isso no vídeo das vitórias com maiores diferenças. Pois no dia 28 de fevereiro, os Grizzlies derrotaram o saco de pancardas, meu Houston Rockets, por 133 a 84. 49 pontos de diferença. Se no recorde anterior vocês viram, o Cestinha foi o Bones e Wells com 22, dessa vez o Cestinha foi o Justice Winslow com 20 pontos em apenas 21 minutos vindo do banco. E pelo lado do Houston Rockets, não foi a maior derrota da história da franquia. O time tem uma derrota de 56 pontos de diferença para o Seattle Supersonics na temporada 87-88. Falando em Houston Rockets ser um saco de pancadas, curiosidade número 8, os Rockets estão na maior sequência de derrotas da história da franquia. E o recorde anterior durou incríveis 53 anos. Entre 18 de janeiro de 1968 e 16 de fevereiro de 1968, na primeira temporada da história da franquia, quando o time ainda era o San Diego Rockets, o time tinha perdido 17 partidas seguidas. E entre 6 de fevereiro de 2021, parênteses, primeira partida após a lesão do Christian Wood, e 17 de março de 2021, o time perdeu 18 partidas seguidas. E essa sequência, até hoje quando eu gravo, ainda está em andamento. As maiores sequências de derrotas na mesma temporada são dos Sixers, de 2013-14, e dos Cavs, de 2010-11, com 26 derrotas seguidas. Se emendarmos temporadas, os Sixers têm um recorde de 28 derrotas seguidas entre as temporadas 2014-2015 e 2015-2016. E essa foi a parte 5 do vídeo, com 8 curiosidades sobre a temporada 2020-2021. Muito obrigado a quem assistiu mais uma vez. Quem não está me acompanhando, eu tenho comentado vários jogos no NBA League Pass, no YouTube do NBA Brasil, e os jogos do YouTube são de graça, para quem quiser assistir. Então fiquem de olho nas minhas redes sociais, que eu estou sempre divulgando qual jogo eu vou fazer. Hoje, sábado, eu vou fazer. Amanhã, domingo, eu vou fazer. Segundo, eu vou fazer também. Então fiquem de olho aí nas minhas redes sociais, que eu estou sempre divulgando. Um grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.